Você pode se transformar num super saiyajin conforme sua vontade ou tem alguma dificuldade pra fazer isso? Olha, no começo era impossível, mas depois de ter treinado eu posso controlar facilmente. Poderia me fazer a gentileza de se transformar num super saiyajin? Hã? Eu peço por favor. O que aquele cara e o meu pai tanto conversam? Eu não faço ideia. Ah, legal. Ah, o que aconteceu com o Goku? Por que ele ficou assim? Eu não entendo. Meu pai se transformou num super saiyajin. Essa é a aparência de um super saiyajin? E ele nem lutou, mas dá pra sentir um ki impressionante. Fiz o que me pediu. Agradeço muito, senhor. Puxa, estou realmente surpreso. Você se parece comigo quando se transforma num super saiyajin. Agora o que você vai fazer? Eu também vou me transformar. Ele também se transformou num super saiyajin. Mas o que será que ele está querendo fazer? Eu também vou me transformar num super saiyajin. 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 Eu também vou me transformar num super saiyajin.